Manuel Alexandre de Oliveira da Silva, mais conhecido como Xande da Banda Harmonia do Samba, agora cidadão sergipano. Qual é a sensação, Xande? A sensação é maravilhosa. Eu já sempre citava a Sergipe como minha segunda casa, agora eu posso dizer que é meio a meio. E chamar o povo sergipano de conterrâneo toda vez que eu encontrar por aí, muito feliz. Sergipe faz parte da minha história, como pessoa, como profissional, faz parte da história da minha família. E eu fico muito honrado, muito lisonjeado em estar recebendo esse título e quero fazer muito jus a ele. Amo demais estar aqui. Amo, amo, amo e só tenho a agradecer a todos. O Xande faz um trabalho junto ao GAC, as crianças com atendimento com câncer. Xande, você pretende continuar esse trabalho? A responsabilidade agora vai ser um pouco maior, já que você virou sergipano? Na verdade, o desejo é sempre ampliar esse trabalho. Eu até às vezes, eu converso com o Fred, converso com a Ula e falo o quanto eu gostaria de me doar mais, de estar mais presente, de estar mais junto com eles mesmo, porque é um trabalho que todo mundo entende o quanto é importante. Eles lutam bastante. O povo de Sergipe também, eu sei o quanto ajuda, outras autoridades também ajudam. Mas assim, eu vou estar sim, colado com ele, principalmente agora, com o título agora, sendo de casa. Eu acho que a responsabilidade aumenta sim e eu tenho o maior prazer em poder dar um pouquinho do meu tempo, contribuir um pouquinho com o meu tempo, com o que eu posso. Muito obrigada pelas informações e nós seguimos direto do estúdio. Obrigada. 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 Obrigada.